Eles vão abrir uns packs aqui né, 5 packs da temporada aqui da Europa Eita porra! Meu Deus, que absurdo! Caraca moleque, que dorado lindo! Caraca, rapaz! Nossa! Meu Deus, eu posso com aquela cara que eu preciso ver qualquer carta lendária, mano! Meu Deus! Nossa, vamos ver aquilo! Nossa, eu tenho que falar esse amigo meu, pera aí, deixa eu tentar adicionar ele aqui Deixa eu adicionar ele aqui, deixa eu ver Eita, meu Deus! Aqui! Mano, que cagada, que cagada, velho! Nossa, cadê, velho? Alex! Olha isso aqui, mano! Caraca, que foda, mano! Eu posso desencantar isso aqui e fazer um... Qualquer carta, cara! Sei lá, vamos pegar aqui um Ragnaros, tá ligado? Ragnaros! Aí, eu posso pegar e fazer o Ragnaros, eu posso fazer... Sei lá... Deixa eu ver aqui... Qualquer carta lendária é muito foda, cara! Meu Deus! Que lindo! Nossa, caraca! Mano, vocês não tem noção, eu nunca pensei que eu ia tirar isso! Minhas cartas novas... Minhas cartas novas aqui... Caraca! Alex Trasa! Mano... Isso aí, velho! Fantástico! Isso aí, velho! Falou!